Hum, veja só, mas isso é muito interessante. Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal STEC, para mais uma edição do programa da STEC, seu programa semanal de informação, cultura, entretenimento e diversão. E sim, terceiro vídeo do ano, terceiro vídeo da semana e terceiro programa da STEC. Esse programa é semanal, mas essa semana tivemos três edições por enquanto, sim porque eu quis fazer uma edição especial na segunda falando sobre como aprender produção por meio dos clipes de música pop, que era um projeto legal que eu tinha, que eu queria lançar logo no canal. E na sequência eu queria fazer dois de mídia, para encerrar logo esse curso de mídia que está bem longo, né, no curso profissional, e encerrar para a gente poder trabalhar outros assuntos aqui nos programas da STEC e aqui no canal. Tem muita coisa legal para falar, então eu estou tirando do caminho. E esse é o último vídeo, então, da nossa série de mídia, do nosso curso de mídia. Só vai ficar na pendência de eu fazer o tutorial de como ensinar a mexer nos softwares. Esse Zen Switch da Marplan do Instituto Ipsos e também no Pum Micro. Porém, no link que eu deixei na descrição do outro vídeo, que tem aquele pack de mídia, até vou deixar nesse também, eu tenho lá apostilas ensinando a usar os softwares, mas eu vou fazer a série em vídeo também. Então vamos começar a saber mais sobre mídia, estou aqui com os tópicos, então vamos finalizar o curso. Lembrando que o que for aparecendo de mídia pelo caminho eu também vou contemplando em outros vídeos, mas o curso em si acaba nesse vídeo aqui. Então é isso aí, vamos lá. Sobre bibliografia eu indico Mídia de A a Z, do José C. Veronese. E também outro livro que eu indico muito é o Mídia Barra Mídia Alternativa, do Xavier Dordor. São dois livros bem interessantes que eu indico. E nesse cenário de grandes transformações tecnológicas, nesse contexto comportamental, cada vez é mais necessário você entender o comportamento do consumidor, né? O negócio da propaganda tem que estar antenado e atualizado, requisito básico de profissional, então você está ciente do dia a dia e está atualizado. Eu vou deixar aqui um gráfico que mostra... Estou flipado hoje na telinha da Canon. Vou deixar aqui um gráfico que mostra, enfim, em algum lugar, os setores de uma agência. Vou ficar aqui no cantinho, né? Daí vocês veem desse lado aqui. Então tem lá a gerência, os sistemas, né? As operações e o apoio. Gerência dá apoio à pesquisa de mercado, a administração apoia à pesquisa e comunicação, o financeiro apoia à mídia, né? Pesquisa e mídia porque tem a verba de mídia. Atendimento apoia ao centro de informação, criação com informática, produção com assessoria jurídica, mídia com lobby governamental, né? Para saber as cotas e tudo mais. E tráfego. E aí você tem os operacionais, promoção de venda, merchandising, relação pública, assessoria de imprensa, eventos, web design, database e marketing. Eu fiz ou vou fazer, né? Tanto vídeo aqui no canal. Eu falei em alguns vídeos sobre isso, mas vou fazer um vídeo especial falando sobre os departamentos de uma agência, como que funciona e tudo mais. Esse aqui vai ser focado no de mídia mesmo, né? Aqui o desenvolvimento da campanha, que eu também vou tratar nesses outros vídeos que eu fizer, né? Começa no cliente, passa para o atendimento, fazer o briefing, depois planejamento, criação, né? Dupla de criação, direção de arte e redação publicitária, juntamente com mídia, né? Não começa a criação antes de mídia. Depois a produção, caso necessite de uma produtora e tudo mais, negociação e compra e veiculação. E o que o cliente faz? Ele analisa o mercado, o plano de negócios, o cliente da agência, ele faz a descrição do produto, então ele fornece dados para o briefing, o posicionamento do mercado, os objetivos da campanha de marketing, o controle da verba, ele aprova cronograma, troca de informação interna, né? E ele cuida da marca. Então é isso que o cliente faz. Por cima, então, o atendimento, ele tem integração, ele coordena e controla a verba, gestão dos processos da agência, né? Ele vai ficar envolvido em todos para saber que está indo adequadamente com a campanha e o cronograma. Fluxo de informações, controle do cronograma, administra a conta, a marca do cliente e dia a dia com o cliente. Ele faz as reuniões, pega as informações. Essa conta, geralmente, é do atendimento, não é da agência. Se esse atendimento muda de agência, leva a conta embora. Por exemplo, Itaú é do cara que é o atendimento. Se ele mudar de agência, ele leva o cliente, a carteira de cliente junto. Então, por isso que o atendimento é tão valorizado. Mídia também é bem remunerada em agência. Então, o planejamento, ele faz análise do mercado, análise do consumidor, analisa a campanha e acompanha as tendências, analisa todas as campanhas, acompanhando as tendências de mercado e tudo mais. Pensa nos conceitos da campanha, pesquisa de marketing, comunicação, pesquisa mídia também, posicionamento da comunicação, a estratégia da comunicação, da propaganda. Criação, a dupla criativa. Ele vai definir o caminho criativo, vai pesquisar as referências, a direção de arte, que é o design, a cara e a redação publicitária, que é o conteúdo, os textos, desenvolvimento de peças e determinar os formatos junto com o mídia, ou seja, a revista, a página simples, dupla e tudo mais. Produção, caso você necessite de uma produtora, uma RTV, por exemplo, você vai pensar qual o diretor que você vai contratar, qual é a produtora, o custos e o cronograma, as reuniões para provar, intercâmbio de formação de cliente versus produtora, cuidar da qualidade do produto final. E a produção, ela trabalha junto com a criação, o relacionamento com a produtora. A criação vai relacionar para saber que se está de acordo, acompanhar o desenvolvimento do filme estabelecido. E aí entra a mídia. Mídia, vai fazer o planejamento de mídia, que a gente já viu aqui no canal, quais são os meios e veículos de comunicação adequados àquele tipo de campanha, qual a melhor distribuição da verba. O cronograma, a gente sabe se ela vai ser concentrada, onda, linear, porém, quais meses serão definidos, mídia pode pensar junto com o planejamento sobre qual a melhor época para veicular a campanha. A tática de mídia, a veiculação, os mapas, buscar oportunidade de mídia e fazer o relacionamento com os veículos, barganha, então deixar a porta aberta. O departamento de mídia, ele vai se dividir em negociação e compra, que você vai negociar com o veículo, comprar o espaço publicitário, negociar aqueles descontos que eu já falei no vídeo, acompanhar os prazos de entrega, fazer o check-in, checar se realmente sua campanha está passando, os momentos comprados, adquiridos, lá no veículo, se está passando na TV, se foi impressa na revista e tudo mais. E a digital é mais fácil, porque tem os relatórios dos analíticos e controle com o cliente da verba. E esse daí é o departamento de mídia de negociação e compra. Temos também mídia de veiculação, que ele vai controlar a execução, verificar os resultados e fazer ajustes em mídias e peças nas mídias que você pode ajustar e substituir. Por exemplo, o banner online, você consegue, putz, tem um erro, então mudou a campanha, você pode trocar o banner. Agora, na TV, você muda o filme, dependendo do caso. Agora, em revista, se imprimiu, já era. Você não vai reimprimir a revista por causa de uma campanha. Em mídia, como eu falei, toda a forma de expressar a marca. Ele vem do inglês, mídia, que significa meio. E é o processo de determinar a interface mais efetiva, qual é o melhor veículo de comunicação entre a mensagem criativa que está sendo desenvolvida e o consumidor com o custo mais eficiente. Então, essa disciplina envolve diversas coisas, os cálculos, o posicionamento, a pesquisa, para a forma correta de você utilizar os meios e os veículos de comunicação para que a mensagem chegue ao público-alvo, ou ao target, que é o consumidor, ou o outro público. Requer conhecimento técnico e inovação. Quais são as principais funções da mídia? Como eu falei, selecionar e definir a melhor maneira de utilizar os meios de comunicação no propósito de levar a mensagem. Então, a mensagem tem que ser levada ao público desejado, no momento certo, nos lugares corretos, com a intensidade precisa, ou seja, uma repetição, uma frequência. Público certo, no momento certo, você tem que atingir aquele público, não é a qualquer momento, e no local certo também, que aquele público tem que ser atingido. Principais funções é determinar o ambiente onde o consumidor será mais receptivo à mensagem, onde o consumidor pensa na utilização do produto, então, em alguns produtos, você precisa pegar o cara no momento certo, sinais, indícios, ou outra percepção relevante de como o produto afeta ou influencia. Então, tem momentos certos de atingir o público. Construir um mix de mídia para veicular mensagem com custo mais eficiente e mais eficaz nesse ambiente estabelecido para aquele target no momento certo, no momento oportuno e adequado. Analisar o mercado dinâmico da concorrência para colocar a mensagem no momento certo com os pesos suficientes. Não encher o saco do cara e também não veicular pouco. As principais funções de mídia, então, o contato direto entre o cliente, agência e veículo, acompanhar a evolução do mercado, acompanhar essas tendências de mídia, está sempre pesquisando, conhecer e acompanhar o desempenho dos produtos e os serviços e planejar, negociar, executar as ações de mídia, ser um consultor, prestador de serviços dos clientes na área de mídia efetivamente. Como eu estou mostrando aqui no gráfico, que está em algum canto aqui do vídeo, o departamento de mídia, ele conversa com atendimento, cliente, criação produtora e veículo. E a mídia é uma ferramenta importante, porém, ela não está sozinha, sendo assim, é toda a maneira de expressar a marca. Aqui eu estou deixando também todos os pontos de contato entre os clientes e os consumidores, que é, por exemplo, na propaganda, imprensa, embalagem, de toda forma, embalagem é a mídia definitiva. Em mídia, propaganda, dentro dos pés de marketing, tem propaganda, tem mídia onde entra grande parte da verba. Onde que o profissional de mídia pode atuar? Nas agências de propaganda. Então, tem mídia dentro da agência, nos veículos, nos próprios anunciantes e em novas áreas, cada vez mais estabelecidas. E o meio de comunicação, ele refere-se a uma classe de meios de comunicação. Esse meio é uma classe, então, como jornal, TV, rádio, você tem hoje a mídia alternativa, Asa Delta, Parapente, todas aquelas mídias que você não imaginava utilizar. Utilizar aeroporto, depois você tem as mídias pessoais, como anúncio em vale-refeição, mensagem em cartão telefônico, praias, shopping, supermercados. Hoje, muita coisa é mídia. Aeroporto, cinema, estação rodoviária, ferroviária, metrô, como eu falei, estrada, bus door. Então, tem várias formas, como eu já mostrei até alguns exemplos criativos no vídeo passado. Você tem as mídias dirigidas, que são as mídias mais diretas, como as digitais, como o e-mail, a internet, telefone, digital, celular. Cuidado pra não ser muito invasiva, a mecânica dessas mídias. As não digitais, como o telemarketing, mala direta, catálogos, brindes direcionados. Cuidado pra não ser invasivo também. Brinde é legal, porque o cliente, o target, ele sente que está ganhando algo, ainda mais se for o shopper marketing, que eu já falei sobre isso nas aulas de marketing aqui do canal. E eletrônica, como os videogames, os advergames, TV por assinatura, games feitos pra jogos ou mensagens de jogos nos games. E aí você tem as mídias visuais e as auditivas. As visuais são lidas ou são as mídias vistas. Então, como você lê ou vê, ela é visual, como a impressa, a imprensa, o jornal, revista, os periódicos, você tem as propagandas da hora livre, outdoor, cartaz, painéis luminosos, backlight, frontlight, tudo aquilo que eu já falei. Folhetos em geral, folder, catálogos, house organs, house organs, é um jornal, revista de uma empresa, chama house organ, esse formato, mala direta, aí você tem as exibições, as de PDV, displays, vitrines, a técnica do vitrinismo, do misancênio, que eu vou fazer um vídeo sobre vitrinismo no canal, exposição, faixa de gôndola, então essas são as visuais. Auditivas, para serem ouvidas, emissoras de rádio, alto-falante, Spotify, aí você tem as audiovisuais e as funcionais. Audiovisuais são lidas, ouvidas e vistas, como a TV, cinema, multimídia e internet. Já as funcionais, elas desempenham uma determinada função, como os brindes e amostras. A amostra, um brinde, aumenta a vida útil da mídia e a amostra é uma degustação que ainda faz o cliente ter conhecimento do seu produto e checar realmente a qualidade dele, então é funcional, ela tem uma função além da divulgação, que é atrair esse cliente para o mercado lá, o consumidor. Aí você tem o patrocínio em mídia, que é uma forma de comercialização, que seja ou não exclusiva, de um programa de TV. De forma geral, os anunciantes, eles têm como o direito de veicular o produto, o serviço, a marca, o que eles estão lá pretendendo, nos intervalos comerciais, na abertura, encerramento, as chamadas, as vinhetas e textos foguetes, que eu já falei nos vídeos anteriores. Temos também o merchandising eletrônico e editorial, que o verdadeiro merchandising é a forma de fazer a publicidade sem que ela fique evidente que a aparição do produto está sendo paga. O merchandising parece que é algo espontâneo, mas tem uma verba por trás. O merchandising nasceu patrocinando o próprio cinema, dei alguns exemplos nos vídeos anteriores, onde o filme todo era a mensagem a ser vendida. Então, depois passou a prática para inserir apenas alguns produtos. No começo, o filme inteiro era uma propaganda grande e depois os produtos eram inseridos nos filmes. Então, o merchandising eletrônico e editorial e você tem a ferramenta de comunicação utilizada nos espaços editoriais, como a TV, a mídia impressa, os blogs e tudo mais, para reforçar as mensagens publicitárias ou mesmo substituindo a propaganda. Aparentemente, dá mais credibilidade essa coisa que pareça ser mais espontânea. E aí você tem merchandising novela, que é a aparição de um produto, marca, com o sênior testemunhal do personagem, você não pode ficar muito forçado também. Merchandising Filme, a aparição da marca, no filme, no carro, como eu já falei anteriormente, em programa de TV e rádio com a presença do apresentador fazendo o testemunhal, merchandising revista, com matérias, fotos de celebridade consumindo, utilizando uma determinada marca. Então, aqui eu estou deixando para vocês um gráfico, acho que é para cá, um gráfico de marketing, então tem os 4Ps, preço, praça, produto e promoção. Dentro de promoção entra a publicidade, 30% a 40% da verba, daí você tem relações públicas, o merchandising, patrocínio de evento e marketing direto e de 75% a 90% vai para a mídia. Os veículos recebem esse valor do cliente, por exemplo, a Globo, a Record, a Exame, a Superinteressante, elas recebem o valor da mídia e depois elas repassam para a agência em média 20% desse valor, é uma comissão que existe no mercado. E aí você tem os departamentos de mídia, que eu vou deixar aqui o organograma e eu vou falar a função de cada um. O diretor de mídia ele é responsável pela filosofia e estrutura do departamento, dos projetos especiais, do relacionamento com o mercado, então ele lidera toda essa estrutura da filosofia. O planejador, ou seja, o planejador de mídia, o planejamento, ele é o responsável pela elaboração do plano de mídia, porque ele vai fazer a apresentação, negociação com os veículos, avaliar os patrocínios e outros projetos. Já o coordenador, ele é responsável pela elaboração dos mapas de programação, é mais tático, mas não na massa, execução e controle da campanha. O assistente, ele tem a responsabilidade da entrega dos materiais e autorização nos veículos publicitários. O supervisor de pesquisa, ele é responsável pela compra de pesquisas, como o nome diz, ele compra as pesquisas, os estudos, as análises e as tendências do mercado. E aí você tem o coordenador, que ele conversa e dialoga com o assistente, que são responsáveis pela interpretação, análise dos resultados do planejador de mídia. Então eles vão transformar aquilo em análise para definir o melhor mix a ser realizado. E aí você tem as ferramentas de sistemas e relatórios para dar o embasamento técnico, a credibilidade, o conhecimento e a qualidade do projeto, que tudo isso é justificativa estratégica e tática do plano de mídia, os meios e veículos. Como histórico de mídia, você tem as principais características, vamos voltar em 1950 e 60. Como veículo, você tinha os comerciais ao vivo, preto e branco, nos intervalos irregulares, não era muito formatado. Já da parte de criação, era uma mera demonstração do produto, não tinha nenhum texto elaborado, era só uma demonstração simples mesmo. E mídia era setorizada por meios, você tinha pesquisas incipientes ainda e ênfase nas compras, era aquele marketing 1.0 voltado às vendas. Aí, entre 61 e 70, os veículos, você tinha a rede nacional, os espaços já padronizados e os primeiros merchandising, entre 61 e 70. Criação, já tinha uma ênfase na criatividade e já teve a adaptação para as duplas de criação. Em mídia, a pesquisa cresce e ênfase nas compras, mais compras de mídia, já que tem novos espaços. Entre 71 e 80, você tem como veículos os videotapes, os tops e vinhetas e o chamado patrocínio americano, são os formatos que existiam. A criação já tem o desenvolvimento técnico e mais criatividade e a mídia também tem mais desenvolvimento técnico, mais pesquisa e planejamento. Então, já é uma evolução de todo o processo. Já entre 81 e 90, você tem a forte regionalização, então, cada vez, nichos de mercado, então, no veículo, você tem já as emissoras, os programas mais regionais, inicia-se, então, essa segmentação e alguns planos de comunicação. Para a criação, a gente teve grandes avanços, já que o comportamento do consumidor foi mais estudado e para a mídia, teve um fortalecimento nas compras. E aí, chegamos, então, ao século 21, em que os veículos estamos lá na era digital, da interatividade, do entretenimento, do conhecimento, das sensações, né? A criação, agora, é a criatividade com técnica e focando em resultados. A gente tem os relatórios que a gente consegue acessar e a mídia tem lá a pesquisa, o planejamento mais ligado, o marketing individual e a convergência dos meios, e aí tem os trans e os cross-mídias, né? Os meios convergem mais. E cresce, então, a importância da mídia, surgem novos canais, surgem novas publicações, fragmentação das audiências, Cada vez a audiência é mais fragmentada, você fala com nichos específicos, maior volume de investimentos, aumento dos custos, porque a mídia foi mais valorizada, o marketing é mais competitivo, decisões têm que ser tomadas rápidas, a globalização, entrada de novos meios e novas culturas empresariais, né? Para seguir esse modelo e o consumidor está cada vez mais impaciente, infiel e exigente nessa era, né? E a gente tem vários panoramas lá dos meios de comunicação, que é o mercado dinâmico em constante evolução. Então, você tem lá, TV aberta, realidade aumentada, rádio, mundo externo, jornal, internet, tudo bem para assinatura, revista, cinema, games, dispositivo de busca, outdoor, celular, TV web, e a mídia atônita, que eu já vou falar para vocês o que é atônita. Quando eu falo de audiência, a gente tem lá audiência domiciliar, que antigamente, lá para os anos 70, era medida pelo People Meter, que era um aparelho usado no mundo todo que media a audiência dos programas de TV, que era lá do Ibope, né? que ele contém um controle remoto, esse controle especial, com botões correspondentes ao número do morador, cada morador tinha um número, eu sou um, minha mãe é o dois, enfim, a outra pessoa é o três, então cada um do controle apertaria um botão, então, ao você ligar a TV, um dos moradores precisava apertar qual botão que era relacionado correspondente à pessoa que estava vendo, e à medida que alguém sai da sala ou chega, ela deve apertar o botão, tipo, eu sou o três, cheguei, apertei, vou sair, aperto de novo, para analisar se ela estava indo lá, se chegou mais alguém, se a pessoa saiu ou desistiu, para atualizar, então, essa situação na assistência. Depois o Pipometer ficou mais portátil, o meter pessoal carregado pelo colaborador, tem versões do Pipometer que pegam, tipo o Shazam, que reconhece música, ele reconhece sinais do rádio, as emissoras, para saber se você está saindo de casa, o que você está ouvindo no elevador, ele interpreta e registra, então, essa informação inserida no áudio original das emissoras de rádio e TV, ele consegue escutar a emissora e saber o que você está acessando. E aí você tem o encoder, como que funciona o Pipometer? Você tem esse encoder que ele é instalado na emissora e insere códigos dentro do áudio original, ele tem alguns códigos que outros sistemas e dispositivos vão captar, então, o encoder está lá na emissora, quer dizer, na época ele ficava lá na emissora, aí você tem o PPM, que é o Pipometer, que é o meter usado pelos colaboradores, capta esses sons e detecta os códigos da emissora, tipo o Shazam, que eu falei, o Base Station, que é a base, que é instalado no domicílio, extrai os dados do PPM, ele que vai pegar esses dados e carregar a bateria do Pipometer, e aí tem o Hub, que é o Modem, que ele é conectado ao telefone, ele armazena os dados do domicílio e transfere para o Ibope, então, via Modem. É assim que funcionava, então, o Pipometer na época. Índice de Afinidade, as pessoas me perguntaram, perfil sobre perfil, PTA sobre PTP, vezes 100, percentual do Target na audiência, dividido por percentual do Target na população, como que eu definiria, então, numa prova, numa questão, o Índice de Afinidade? Eu vou ler a visão acadêmica, Índice de Afinidade é o coeficiente entre o percentual de participação de um Target no total de consumidores de um determinado veículo ou programa e o percentual da participação desse mesmo segmento na população, ou seja, se você analisar essa frase, o que eu falei é o coeficiente, ou seja, uma divisão, percentual da participação do Target no total de consumidores de um determinado veículo ou programa, ou seja, o PTA, percentual do Target na audiência e o percentual da participação desse mesmo segmento na população, ou seja, o PTP, percentual do Target na população. Então, essa é a definição de Índice de Afinidade acadêmica para quem gosta, ele não gosta de decorar texto, ele gosta de explicar, entenda, não decore, porque entendendo você nunca mais vai esquecer. Especificamente para planejamento de mídia, eu indico como bibliografia o livro do Paulo Tamanaha, Planejamento de Mídia, Teoria e Experiência, também indico o livro do Arnold Barman, A Essência do Planejamento de Mídia, e também do Jack Zenville Cissor, Planejamento de Mídia, Aferições, Estratégias e Avaliações. Então, são esses os livros que eu indico para quem quiser estudar mídia. Lembrando que o Departamento de Mídia é subdividido em Pesquisa de Mídia, Compras e Planejamento de Mídia. Em que função a gente monta, então, o Planejamento de Mídia? Com a solicitação do cliente, quando o cliente solicita, recomendação do Departamento de Criação, quando a criação fala que necessita de um plano de mídia e recomendação técnica do próprio Departamento de Mídia. E eu falei que planejar mídia, então, significa selecionar os meios e veículos apropriados para transmitir a mensagem do anunciante às pessoas que devem ser vistas, às pessoas que devem ver ao público, visado nos lugares pretendidos na hora certa e com a intensidade precisa. Assim, preparar a empresa para prosperar nesse futuro incerto do marketing e assumir riscos e tomadas de decisões. E esse é um processo em que ele indica um modo de ação que mostra como o tempo e o espaço publicitário são usados para você conseguir atingir as metas de marketing e publicidade, o tempo da vinculação no espaço correto atingindo as metas de comunicação. Isso implica em você fazer diversas análises da situação do mercado para formular ideias, tomar as decisões e assim elaborar o chamado plano de mídia. E também o planejamento de mídia faz análise técnica dos meios, a rentabilidade, o CPM, custo 1%, negociação para ativizar a verba do cliente, avaliar a oportunidade, as propostas, análise do projeto e execução, como eu já falei para vocês. Sendo assim, o plano de mídia eu documento com as recomendações como a compra deve ser veiculada, que contém, então, de forma sistêmica, de uma forma bem organizada e sistêmica, os dados, as análises, as pesquisas, estratégias e táticas de mídia. Esse é o plano de mídia. Ele divide objetivo, estratégia e tática, que é o que eu falei, objetivo, é simplesmente uma descrição sobre a tarefa que deseja executar, alcance, frequência e continuidade. A tática já compreende os meios determinados para atingir o veículo e a tática as atividades específicas e detalhadas requeridas para implementar a estratégia, ou seja, os veículos. E agora, falando sobre atônito, é a media of senses, a mídia das sensações, digital out of home, quando você tem as TVs digitais, ele é mídia, então é uma mídia touch screen, ela é mais interativa, o atônito que é essa nova forma de interagir com as campanhas publicitárias, aquelas vitrines que você consegue tocar, aquele espelho que você olha e ele projeta como que a roupa vai ficar sobre você, a evolução tecnológica colaborando com a mídia. Aí você pode ter o digital sign, os sensores de movimento, a projeção digital 3D mapping, que é quando projeta nas fachadas dos prédios, eu vou fazer um vídeo sobre 3D mapping ainda aqui no canal, explicando certinho esse fenômeno. O que é isso? você encontra atônito em shopping, aeroporto, evento de grande porte, cinema, loja, PDV interno, projeção em pisos de fórmica, ele teve o maior desenvolvimento após a leicidade limpa porque outros tipos de mídia foram necessários de criação para suprir a necessidade dos outdoors, é um mercado recente porém com um crescimento constante do faturamento, é um dos meios que mais cresceram percentualmente os atônitos, é uma nova mídia que oferece ao consumidor a possibilidade de você controlar uma imagem, uma animação a partir dos seus movimentos, e você pode estar lá em qualquer ambiente, em qualquer área de exposição, tem uma alta qualidade da imagem, alta definição, pode ser customizado em uma película reticulada, tem várias formas de customizar o atônito, você pode ter áreas grandes de 2,14 metros por 1,22, ele está muito ligado ao conceito da transversalidade, o paradigma vigente do Edgar Morin, você consegue fazer a mediatização personificada, ou seja, a pessoa mesmo, o consumidor, ser o produtor desse conteúdo, interagir com ele, e estudos revelam que pessoas expostas a atônito têm maior lembrança de marca e maior interesse em consumir os produtos, e para projetos de longo prazo existe ainda a possibilidade de um suporte via internet, do check-in online, direto com a agência e com o cliente, o atônito também faz um mix com os vídeos, animações, junta bluetooth, hotsite, e o tamanho da imagem é variável, e a alocação, a prestação de serviço é a partir de um dia, por exemplo, em shopping center, você tem lá 12 horas diárias de funcionamento no shopping, uma inserção a cada 5 minutos por cota, total de 144 inserções diárias, 4.320 inserções mensais, e o custo de 50 mil reais por cota, e os pagamentos são feitos os 15 dias fora a mês, aqueles formatos de pagamento, e você tem alguns pré-requisitos básicos de hardware para opção ou localização, projetores de no mínimo 2 mil lumens cada, e uma CPU com pension no mínimo dual core, 4 gigas de memória RAM, placa aceleradora compatível, placa de rede, caixa de som que é opcional, internet com banda larga, câmera de IP para monitoramento online opcional, construção do VPN que é o hardware e software para check-in online, estabilizador de voltagem, elementos para ocultar os projetores de acordo com o projeto do ambiente, tais como colunas de madeira, gesso e etc. São alguns pré-requisitos para você instalar adequadamente um sistema atônito. E a uniformização das campanhas nos diversos veículos de mídia digital out of home faz com que o público seja impactado pelo conteúdo ao longo do dia, reforçando assim o posicionamento das marcas, dos anunciantes. E também uma outra tendência é criar o cross entre o mídia digital out of home, ou seja, o digital out of home, a mídia externa no meio digital, e as mídias online, mobile, internet, assim oferecendo interatividade e vantagens adicionais aos consumidores que estão conectados. Então, isso aí, turma, aqui a gente finaliza nosso curso de mídia, passamos por todas as áreas específicas, só fico devendo para vocês os tutoriais nos softwares. Espero que esse vídeo tenha sido muito interessante, que esse curso tenha sido interessante para vocês, e a gente, como sempre, pede aquela ajuda e contribuiu ao seu canal deixando o seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e interagindo nas redes sociais. Afinal, sua participação é extremamente importante para nós, qualquer dúvida e sugestão deixe nos comentários que responderemos a todos. Então, é isso aí, muito obrigado a todos por tudo, até a próxima, aqui eu me despeço e eu fui! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando o seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. canal DESTEC, o canal mais diversificado da internet. e tal e tal e tal e tal e tal Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri